E aí pessoal, vamos de volta aqui para mais uma gameplay de Half-Life, com esse carinha aqui, o que você está fazendo? Não grite, tá? Não grite, para não atrapalhar, fique quietinho, não cague, não faça nada, não saia voando, não coma meu fone, porque nós é pobre, só tem esse Enfim, vamos lá, vou trocar aqui para o ver lei do jogo, vamos lá, vamos lembrar o que a gente fez, ó, apreensão Vou ter que tirar você daqui, velho, vou ter que tirar você daqui mesmo? Não, pelo amor de Deus, a gente matou o tubarão, a gente pegou a besta, ó a besta aqui, ó Então a gente está todo armadaço aqui, ó, é de cabra, pistol, oitão, M16, 12, besta Cara, não grite, cara, puta que pariu Então a gente está quase todo armadaço, só faltam duas armas para a gente conseguir todo o arsenal do jogo E o último episódio acabou com o guardiã sendo morto pelo soldado de elite, né, antes dele me falar o que ele tinha para dizer Aí é foda Logo eu que estou tão curioso para saber o que acontece na história do jogo Bora subir aqui e matar o soldado de elite Lembrando que eu acho que o soldado de elite são mulheres, mulheres Se eu não me engano elas são mulheres Não são homens Olha só como é que é o corpinho delas, ó Olha, tem peitos Olha os olhos Olhos bonitos, sobrancelhas bonitas Mulheres Bom, vamos ver o que isso tem para Corágio Espero que não exploda Munição para besta, né Aqui é a granada do M16 Aqui é a munição do M16, eu acho Fique quietinho aí, tá Não faça isso, cara Cara, será que vai encher 5%? 90 dá bom, né Tão bonito Tem mais coisa ali para a gente quebrar também Eu não sei se essa área está ali Botas Que loucura Sabe que está batendo a neura de se está gravando ou não está Acho que está gravando sim Está com a captura de Está com a captura de tela Está com a captura de tela Mais armadura Nível de energia está em 100% Beleza, agora nós estamos mega super alto Não faz isso Acabei de encher a armadura, cara Eu acabei de encher a armadura Não quero que você aprendesse comigo Meu Deus Foda, né, cara Estamos com as granadas cheias já Mais munição para bestas Eu acabei errando o tiro da besta, cara O tiro da besta não é para pegar soldados Elas são muito águas Não grita Você está aqui só para ficar de boas aí E que susto, cara Você tem que praticar mais Esse negócio aí de meditação, né Mais de fúmice Está presente Esteja presente, cara Aqui não é o momento de você gritar Se a pau estiver comendo aí Você pode gritar, tá ligado Mas aqui nós estamos de boa Tem que sentir a hora A hora de você não gritar Surface idea A gear Por isso Eu posso passar por esse Eu posso passar por esse O mesmo Pega ele o caralho! Não! Que porra? O que está acontecendo gente? Me pegaram cara. Puta que pariu, fui pego. Para onde a gente está levando esse Todd Freeman? Lá em cima, para ser interrogado. Ah, mas para que? A gente pegou ele. Vamos matar ele agora. Ah, e se eles acharem o corpo fofo? Que corpo? Nossa, vai me matar. Espero que não coloquem uma sonda cara. Espero que não coloquem uma sonda cara. What the fuck? Estou sem arma. Ah, meu caralho! Acho que eu estou sem. Estou sem. Espera aqui, espera aqui. Vamos mexer. Caralho, os malucos me colocaram num negócio que espreme lixo cara. Olha só. Os malucos é bruto. Voltamos a estaca zero. Juntamos um monte de arma. Só para terminar com o pé de cabra de novo. Meu Deus. Pô, agora chega no DR. Chega no zomboide. É tão ruim de você achar pé de cabra. E aqui nós estamos achando pé de cabra toda vez que precisa. Olha. Eu lembro desse mapa. É um mapa que muda aí nas house esse mapa. Não, meu Deus. Tu não cagou nas minhas costas, né? Tu cagou. Pô, galera. Eu não quero mexer com isso. Vai. Olha. Pula aí sozinho se foda você. Um cientista morto. Só tem essa escada aqui pra eu ir. Tem essa aqui também, né? Pra ver que porra é essa. Deixa eu subir em sequência que der merda em alguma coisa. Vê. 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 O que é a tratura detectada. Merda, né? Bora, tem nada não. O que fizeram comigo, cara? Me botaram na porra de um... De um compactador de lixo. Acharam que isso ia me parar? Por que não mataram logo? Opa E aí, meu nobre Cadê você? Cadê o cara? Cadê o... Cadê o homem, mano? Ô, louco Por que eu tirei o olho dele, cara? Cadê o homem? Tem como a gente ir por ali Aqui tem um chupador Não, mano Não faz isso no fone Não dê picada no fone Eu acho que ele foi comido, né? Cara, dá pra pegar essa arma e Pera, rapaz Vamos tentar passar por aqui primeiro Vai que dá, né? Olha só Ai, merda Não Pera, cara Eu vou ter que tirar você daqui Vem Sai Sobe Agora não quer subir Vai se rebelar Meu Deus Suba Que cara rebelde, mano Sobe Suba Bora Não Tá impossível ficar com você aqui Vá pra lá E se ficar gringando Eu vou lhe botar pra fora do quarto Não caga aí, tá? Pelo amor de Deus Deixa eu botar você com o pulo virado pro chão Tá? Fique aí Olha só Ai, desgraceira brava Não, 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 não Eu gosto de mim também Puta, aqui pariu Eu acho que eu tinha que ter pego a arma lá atrás Eu acho que não Tenho certeza que eu tinha que ter pego a arma lá atrás O que que tem aqui? Mora, mata Eu merecia Cara, vamos Vamos ser guerreiro Vamos passar aqui sem Sem pegar aquela merda Vamos tentar passar sem pegar lá Se der, deu Se não der, não deu Agora eu não tô lembrando Era pra ter pelo menos pegado aquela pistola Ligar aqui Eu esqueci de ligar A base retirada do notebook Coitada Hora de observação Porra, já secamos a fonte Olha só Bora aos poucos juntar a peça do quebra-cabeça O que que tá acontecendo aqui Eu acho que é por aqui, né Tem que passar Vamos tentar Ah, olha só Não, 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 não Aqui então é a pistola Aqui então é a pistola, cara Temos aqui Um carregador e meio Pra ver o que que vai rolar aqui Não dá pra passar por aqui Será que vai ter que ser essa área de observação? Acho que é É por aqui que vamos ter que passar Eu sei que pode ser que tenha áreas melhores pra passar Não dá pra passar Cara, que mistérios Ali, ó Olha só Tem uma saída por ali E tem uma escada ali embaixo Cara, esses chupadores tão me fudendo Nossa, a sensibilidade é muito É muito foda, cara Nossa senhora, cara Tem que tomar cuidado também Pra não ser esmagado, né Não vai Tem que correr pra poder pular Negócio embaçado, tipo Que negócio tem embaçado, cara Bora GG, passinho Ai Caralho Estamos safe aqui Ah, não tem que voltar O que que tem aqui? Não tem nada Você tá quieto aí, né Tem que ficar de olho nele Quando ele tá quieto Ele tá fazendo merda E aí, meus reis Se liga Passei Bora pegar o pé de cabra na mão, né Gente, será como é que esse jogo vai terminar? Olha só Que isso Nossa, tá sendo desolvado o Carden aqui, cara Olha só Se liga Ó Ah, não sei de onde é que tá saindo essa carne Será que eu vou ter que ir pra esses tubos? Vai, de lá pros tubos Mas que loucura De onde que tá vindo tanta carne? Munição de 12 Que não vai me adiantar nada Quando eu tenho doce Ah, bora sair pegando tudo aqui que der, né Que é isso Não, eu quero voltar Que me deu uma parada Eu quero enxergar o que tem aqui dentro Acho que não tem muita coisa É só um spawnador de carne Deixa eu ver esse aqui, mano Ah, espaço confinado Azardous area Pessoas não localizadas Mantenham distância O que que é azardous? Acesso de manutenção Aqui tem um Um crepe Cuidado Gente, o que 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 porra é essa, cara? Tem uns negócio ali Deixa eu ver o que que tem aqui Bora lá Tô sendo puxado Tô sendo chupado, cara Tô sendo chupado, cara Pra onde que eu tô sendo chupado? Tem que tomar cuidado com tudo Opa Já vi que eu vou ter Puta que pariu Um me taca fogo O outro me picota HP Voltei pra cá Tem alguma coisa errada Não é Não é possível Que seja só isso Não é só isso, cara Oitão Estamos sem munição De oitão Pô, porque a gente Não pegou uma arma Que a gente tem bala Tá bom? Tá bom, o capítulo Deve ser o controle desses pistões Que porra é essa? Olha o bicho ali O que aconteceu? O que aconteceu? Bota tudo Ir para baixo Não nego, é o cara do meio agora Ah não, vai tomar no cu Então vai, vai você para... Tudo para cima não dá nada Tô preso Ah que se foda essa merda Pariu Não, aí não é Aí não dá Bora Bora nego, bora nego, bora nego Na moralzinha, na moralzinha, moralzinha Isso Que porra que tá rolando aqui O que tá rolando aqui O que é desse jogo? Onde a gente vai chegar? Essas porra rolando aí, cara Ó Tem essa escada aqui É para quê? Para porra nenhuma Caralho Caralho Se liga só Ai meu amigo Vamos ser comida aqui agora Opa Opa Galera Que jogo maluca Não Onde é que a gente vai chegar Ah Alguma coisa Não tem? Não é possível Ah Eu acho que essa aqui A gente passou por esse local também Só que a gente veio pela outra esteira É o que eu acho É Não Não sei Tô perdido Vamos continuar indo nessa esteira aqui Pra ver o que acontece Ah, chegamos no final dela Bora, pô Vamos lá, o jogo quer que a gente vem pra cá, não quer? Na verdade, eu acho que esse jogo quer que eu morra, cara O jogo faz de tudo pra me matar toda hora Uou Será que dá pra eu entrar aqui no gol? Passei Olha só Carnes Que doideira Será pra onde que a gente tem que ir? Não sei onde é que a gente vai chegar Será que já passamos por aqui, gente? Dá pra descer, ó Caralho, já passamos por aqui Eu sinto que já passamos por aqui Eu sinto que já passamos por aqui Certo? Tô quase certo Ah, não Aí é Porra, mano Aí é sacanagem Automática Com a mina Utilizada Poxinha pra que, gente? Uma canabezinha já resolvi Já resolveria Pera, Kinto Não, Kinto Aguente aí Fica de boa Fica de boa, rapaz Fica de boa, gente Eu vou pegar nas suas costas Eu também gosto Ah, vem pra cá, anda Anda Fica de boa Tá chato Vai ficar aqui do lado Na cadeira Nem Nem Ose cair aí, tá? Tomar um gole de café também Casfui, brother Beba, casfui Ah, não, cara Até do meu lado Você tá fazendo barulho Pare, pelo amor de Deus Porra, gente Pra onde eu tenho que ir, cara? Agora eu Caralho Para com isso Agora eu dou razão Pro David Jones, tá? Eu só vou jogar Jogo agora Que tem setinha Mostrando pra onde Eu tenho que ir Jogar Need for Speed Underground 2 Não, cara Não dá, velho Vai pro chão Vai pro chão Escadas Escadas Sai fora Morre aí, velho Olha só Metade do pente agora Até no chão Tu já tá aí, cara Ah, não Vou ter que tirar ele Não vou aguentar uma hora aqui Com esse carinha aqui Gritando Vem aqui, anda Vem pra cá Não, bravo não, cara Vai pro vaso Fica no vaso da planta aí Duvido você gritar no vaso da planta E não vai ficar roendo Todas as folhas É como uma folha inteira Vai ficar roendo Pera aí, gente Não tá dando, cara Não tá dando E eu tentei trazer você pra cá Pra você ficar de boa Mas parece que você não quer, né, cara Você não quer ficar de boa Um cara desse Dezesseis Quinze, dezesseis anos de idade Ainda tá tentado desse jeito, bicho Porra, aí isso é foda, cara Não pode estar gritando assim Ele não gosta que pega nas costas Ah, caralho Deixa eu pausar aqui E depois a gente já volta Beleza Tamo de volta Parece que eu tô de volta também As porcaria da Da Spach, cara Não é possível Não é possível Olha isso O resto O resto Gente, dá não, caralho De onde que é a saída desse aqui? Vamos ter que voltar Para as esteiras mesmo Muda sair dele Aquele Suplemento médico E aí Vamos lá. Será que eu tenho que ir pra algum lugar desse ali? Eu acho que eu vim nessa na última vez, não foi? Eu acho ou não? Eu acho que eu tenho certeza que eu vim nessa na última vez. Cara, eu acho que a gente tá no loop aqui, cara. Olha só. Dá no loop. Dá não, gente. Dá não, cara. Dá não, dá não, dá não, dá não. Ah, jogo. Que joguinho que pode com nós. Não é nem no bom sentido. Bora. Vamos tentar descer aqui. Aqui. Vamos tentar fazer diferente dessa vez. Olha, eu acho que era aqui. Lazarento. Não era. Socorro. Gente, me ajuda. Me ajuda. Eu quero sair daqui, cara. Eu quero sair daqui. Não, não, não. Não tem jeito, cara. Eu só vou ter que... Fazer isso do melhor jeito possível. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Já entendi. Será que era nesse ou era novo? Opa. Ô, nego. Não faz isso comigo. Faz isso não, velho. Faz isso não. Será que eu lá vai? Sai daqui. Caralho, onde que eu tenho que ir, mano? Tá aqui parinho, caralho. Eita, quantas vezes a gente tá morrendo sem tira? Caralho, onde que eu tenho que ir, mano? Pequena fratura, detetada. Perigo. Contas virais críticas. Bora ver, né? 9 de agafé. A gente tem que evitar o... Receber dano aqui de qualquer jeito. Éticas questionáveis. Minhas ou do inútil? Não, negos. Não, negos. Conseguiu. Um mago do Half-Life, cara. Olha. Casinha de cachorro. Será que eles estavam... Será que eram cachorros mesmo? Eu pensei... Eu pensei... Eu atirar, atirei, deu certo. Sim, não, não, não. Cara, o Jardimismo é forte. Caralho. Olha, ele tá com a arma. Ele tá com a... Não, negos. Não faz isso, não. Faz isso, não. Faz isso, não. Cara, arranca o braço dele, cara. Preciso dessa arma. Olha, o bicho tá de armadura ainda, bicho. Olha lá. Cabeça de predador. Oh, tá trocando um alarminho. Como que aquele bicho fica naquele vidro e ele só quebrou agora? Por que ele não tentou se libertar antes? Amor de Deus, não solta esses demoninhos aí. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não vou apertar esse botão. Ai, que delícia. 80 de HP. Isso é tão lindo. Pena que eu tô com 6 balas na pista. 100 de HP. Ei, não tá legal lá em cima. Tá tudo trancado. A única saída seria encontrar alguém com acesso à retina que possa abrir a porta da frente. Eu tenho certeza de que tem alguns cientistas escondidos em alguns lugares do laboratório. E talvez com nós dois procurando juntos, possamos achar eles e fazer com que nos deixem sair. Falamos aí. Vamos dar um fora daqui. Eu vou ficar aqui, proteger essa área. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, tu matou um soldado? God? God? Sim, vamos em frente. Tu é God demais, cara. Caralho. Meu, que merda é aquela, velho? Que merda é essa? Pera aí, nego. Eu tenho que recuperar pelo menos esse 1 de HP aqui. Relaxa aí. Melhor do que a gente pegar uma bolsa lá na frente cheia e não usar quase nada. Olha, 12, finalmente. Você não vem? Vai ficar aí? Afirmativo. Vamos dar o fora daqui. Olha, a gente precisa abrir com esse scanner de retina, né? Acesso negado. A mesma arma de choque, né? Chega aqui, nego. Não! Vem pra cá. Vem pra cá. Vai morrer, cara. Vem aqui, anda. É, eu acho que... Ó, a Crosbo. Se eu ligar isso aqui, o guardinha morre. Eu não quero comer. É, podemos ter uma chance melhor se nos juntarmos. Anda. Bora ver o que tem aqui embaixo. Pera aí, vamos ver se essa porta abre. Tá esperando isso aqui, não tá? E foi onde eu passei aquela hora. Tô ligado. E aí, gente? O que vocês estão achando desse jogo louco? Pera. Puta que pariu, quem tá aqui? Não tape granada, Nuno. Caralho, que destruição sinistra. Esse alienígena dessa arma lazarenta. Ah, que delícia. Bora ver o que tem mais por aqui. Pena que o guarda morreu, né, velho? Porra. Eu não queria que ele tivesse morrido, cara. Infecção... Perdida. Tudo isso aqui é explosivo? E aí? Ah, mano, como que eu não... Como que eu não recarreguei, cara? Eu sempre recarrego minhas armas. Doente, né? Ah, eu sou doente demais. Não fode, velho. Não fode, não fode, não fode. Aí, eu tô todo na merda agora. Eles vão quebrar esse vídeo, não vão? Vão, sim. Lovecraft é foda, né, cara? Eu tô me abrindo todas as portas agora. Só tem que tomar cuidado pra não deixar nenhum local sem olhar, né? O inimigo de meu inimigo também é meu inimigo. Né? Deixar o pau comer lá, gente. Pega quem ganha. Tá vindo pra mim? Isso aqui? Como é essa? De longe, parece que a mira deles é meio ruim. O que coisa é essa? Algum tipo de... De arma? Não deixe isso. É um protótipo. Eu acho que ele não tá usando isso. Eu acho que ele não tá usando isso. Não tem isso pra carregar. O que você quer dizer pra mim? Bom, a gente viu que tinha um guardinha tentando usar a arma. E o cientista advertiu ele pra ele não usar. Ele acabou usando e explodiu tudo. Agora eu vou entrar aqui e esperar mais. E aí... E aí... Aita porra. Eu acabei de ir antes da hora. Bora esperar mais um pouquinho. é o seguinte Gente, eu não vou ligar isso aqui agora. Bora esperar. Que coisa é essa? Algum tipo de... Por que a gente não tá usando isso? É muito estável. Não deixe sobrecarregar. É, eles tinham que se matar mesmo. Eu lembro dessa arma. Você segura o botão e ela dá uma carga. E se você apertar normal, ela também é tipo uma macralhadora. O que que tá rolando aqui, gente? Eu ainda não vou apertar o botão desses lasers, tá? Vamos tentar descobrir o que que tá rolando. Mais um botão. Nós pegamos o freeman. Pegamos o freeman. Então, aí, pegamos o freeman. Pegamos o freeman, meu ovo. Hora de começar a ligar os botões, né? Porra, um por cento vagabundo. Dois. Ó, munição da arma lá. Na real, eu tenho que basculhar tudo, né, cara? Não posso ser basculado. Parece que não desliga com o tempo. Será que isso é um acelerador de partículas? Tá ligando uns lasers aqui, né, cara? Deve ser uma acelerada de partículas. Aqui foi a escada de onde eu saí. E onde é que tá convergindo essa porra? Convergindo aqui, ó. Acho que já entendi. Eu não entendi, não. Eu não entendi ainda. Não obstrua o escudo do laser. Tô tentando, cara. Tô tentando. Eu estou tentando. Você não pode dizer que eu não estou tentando. Não, nego. Não, nego. Aí, não. Agora? Como que eu vou fazer pra trazer essa caixa? Ela não vem, ó. Caralho, você acredita que dava pra eu fazer desse lado? Eu achando que eu tinha que levar pro lado de lá. Eu sou muito burro, cara. Eu sou muito burro. Quando você acha que o puzzle vai ser mais difícil do que parece, e aí você nem olha, cara. Você acaba se fudendo. O puzzle, na verdade, é mais fácil do que parece. Olha aí, ó. Desliga e sobe. Eu quero ver, cara. Ah, só isso? Gê, gê, gê. Gê, 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 gê. Você terá que desligar a unidade cirúrgica primeiro. O Peter desligou e, infelizmente, ele não voltou mais. F, F, F. Estou graça em ajudar um amigo cientista. Eu vou esperar. Como que eu vou passar com vocês aí? Eles não são guerreiros. Eu acho que nem eu vou conseguir passar. Eu vou esperar. Eu vou passar aqui. Parece que ele está limpa, não é? Eu vou passar. Eu vou passar. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Vamos um de cada vez. Onde que é o scanner de retina mesmo? Agora eu estou perdido. Aqui. Cadê o cientista? Gente, cadê o cientista? Não veio comigo? Vem, nego. Com o seu cérebro. Parece que eu sou muito mais talento que você. Ah, dá para essa porra. Não, nego. Aqui, ó. Faça o seu trabalho aí, meu brother. Bem, eu vou deixar você sair. Mas eu estou avisando. É um inferno lá fora. Está totalmente sob controle mesmo. Você terá que lutar muito para avançar. E não espero que você encontre muito de nossos colegas ao longo do caminho. Mas, se você sobreviver e, de alguma forma, conseguir atravessar a base, você acabará no Complexo Lambda, onde o resto da equipe científica se refugiou. Eu não vou para lá mais. Direi a eles que você vai. Falou, meu filho. Falou, meu filho. Onde é que você está indo? Só correu para o lado. Ferrou aqui, hein? Já vamos sair debaixo de fogo. Escrânia, rapaz. Caralho, olha o tanto de cientista morto aqui, ó. Na parede, provavelmente ficou no fusilado. Ah, é de guerra que a gente gosta. Armadura. Meu Deus. 3 carga de armadura. Tensão na superfície. Caralho, que jogo tenso. Já deu uma hora que nós estamos jogando, hein? Então é o seguinte, cara. Um helicóptero. Ai, está detonando isso. Lá ele! Lá ele! Boa, ele é sensacional. Porra! Zero no bem, meu bicho! Ups, quem está mandando bala aqui? Então vocês viram, né, cara? Aqui é só porrada e bomba. Helicóptero lá quase que fudeu nós. Não tem mais nada aqui para trás para a gente pegar. A única coisa que vai ter aqui para a gente é esse suplemento de vida. E acabou. Usamos aqui a nossa arma aqui, ó. Já testamos ela. Derrubamos um helicóptero com dois disparos carregados. Pé de cabra. Pistolinha normal. Seis balas no oitão. É, estamos bem no M16. Doze descarregadíssima. Besta, dez dardos. Estamos com duas granadas de rádio. E três de colocar na parede. É. É assim que a gente vai continuar no próximo episódio. A gente... Andou por dentro das instalações. A gente quebrou a cabeça para caramba nas esteiras. Resgatamos os cientistas. Aí teve aquela... Loucura lá para passar no scanner de retina, cara. Puta que pariu. Agora eu acho que aqui chegou na parte total a ação do jogo. Fora aquele alienígena, né? Que tem a... Tá com a arma lá. Aquela arma que eu... Que eu vinha querendo desde o começo. A arma que ela dispara uns negócios alienígenas. Que parecem uns mísseis, tá ligado? É muito louco aquela arma. Ah, eu quero ver também quando que eu vou pegar. Aquele bizurinho que é uma granada que tu joga e ele sai devorando tudo. É bem sinistro ele. É, então... E isso e tudo mais a gente vai ver no próximo episódio de RALF LIFE. Que jogo, cara. Que jogo. Que jogo top. Aí é o seguinte. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o like e comentar alguma coisa da hora aí. Valeu. Fui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Amém.